Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a Molly! Hum, qual eu uso? Aham, a seringa gigante! Ai, isso é tão assustador! Preparada? Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera, isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador! Mesmo com uma agulha! Olha, um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai, tá afiado! Preciso usar o banheiro! Isso é uma cobra? Que surpresa venenosa! Ah, deixa eu passar a mão nela! Eu não acho que isso é uma boa ideia! Ah, ela me mordeu! Eu ouvi um grito! Oh, querida! Isso é uma picada de cobra! Isso pode ser venenoso! Deixa eu ver! Ah, precisamos de um band-aid! Ah, já sei! Eu lembro que eu tenho uma velha ferida bem aqui! Ah, peguei! Isso parece mais venenoso do que a picada da cobra! Pronto! A mordida tá coberta! Você tá louco? Você vai passar uma infecção pra ela! Sai pra lá! Ei! Agora uma solução adequada! O bombeador! Eu vou usar isso pra extrair o veneno e aplicar um spray antisséptico pra não inchar! Vou finalizar com um lindo band-aid da Hello Kitty! Tcharam! Eba! Eu me sinto bem melhor! Você foi tão corajosa! Deixa eu tirar isso! Ah! Ah! O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok! Qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa! É um ouriço! Ih! Essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Ai! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa! Um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Ah, querida! Você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não! Não? Ah! Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinhos de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok! Esse truque vai funcionar! Aqui, Molly! Coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui! Vamos limpar seus pés! Ha ha! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Ah! Vamos lá! Aqui! Essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Uma espinha! Alguém vai ter uma manha ruim! Não! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Meu Deus! Ai! O que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok! Agora a gente espera! Preparada? Funcional! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita! Tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de Lego! A mole acabou de engolir um Lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Oh, não! Cospe, cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de Lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora o chocolate Lego tá pronto! Uau! Todos parecem Legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tomou fome! Eu queria uma mordidinha! Hum, é o melhor chocolate Lego de todos! É bom, né? Ei, tira sua mão daí, médico bobo! Eu quero comer algumas batatinhas! Com essas mãos sujas? Eu posso pegar várias de uma só vez! Hum, que delícia! Ei, de quem é essa mão? É o médico mau! Eu também gosto de batatinhas! Não! Solta essas batatas sujas! Elas estão nojentas! Ah, que nojo! Olha, suas mãos estão infestadas de germes! Que tipo de médico você é? Ei, é inofensivo! Viu? Você vai lavar as mãos agora mesmo! Aqui, toma esse sabonete! Ai, que chato! E eu não gosto desse cheiro! Não quero! O que eu faço? Espera aí! Um pano? Um pano e uma caneta? Vou desenhar carinhas fofas no pano e molhar com sabão! Agora coloque sobre o rosto e sofre! Eu tô soprando folhas! Uau, isso é bem divertido! Você pode aproveitar e lavar as mãos também! Pra não desperdiçar essas bolhas de sabão, né? Isso mesmo! Bom trabalho! Prontinho! As minhas mãos estão limpinhas! Bom trabalho, Molly! Vamos ver os resultados! Cuidado! Uau! Ai! O que foi isso? Uma poça de slime! Ah! Uau! O que aconteceu com você? Eu tô encharcada de slime! Eu tô com resfriado! Precisamos fazer alguma coisa! Uau! Coloque esse prendedor de roupa no nariz pra não espirrar mais! Mas eu não consigo respirar! Essa não é uma boa solução! Tudo bem! Eu vou ajudar você a se sentir melhor, tá bom? Isso é um chapéu de papel higiênico? Vai! Tenta puxar um! Foi fácil! Agora eu tenho acesso instantâneo ao papel! Prontinho! Bom trabalho! Tanto faz! Eu vou sair antes que eu tenha que limpar! É hora de dormir! Oh! A hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai! Como eu convenço ela! Ai! Esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tá! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cara e no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! Uau! Isso é slime! Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Uh! Que delícia! Uh! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Eita! Por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Tcharam! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Hum! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá comendo de novo! Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uh! Isso é um batom! Quero provar! Ah! Ah! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Uh! Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Ah! Ah! Essa criança danada! Ah! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum! Já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! Nham! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! E você? É! Tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! O que? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar? É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que tá acontecendo? Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Tem algo entupindo o banheiro! Quanto slime cheio de verme! Não é de se admirar que a descarga não funciona! Parece tão gostoso! Hum! Eu quero! Clara, você tá aqui... Quê? Não! Isso não é comida! Se você quer comer slime, eu vou fazer um pouco! Primeiro, despejo sementes de chia em uma tigela e encho com água! Então, vou adicionar corante e alimentar verde! Perfeito! Agora, pra deixar mais doce, adiciono um pouco de açúcar e espero dissolver! Hora de mexer! Olha, já tá viscoso! Deixa eu provar! Uau! Tá tão docinho! Amei! Que bom, querida! Ai não! Uma agulha! A Clara tá com tanto medo! O que vamos fazer agora? Tcharam! Quer um coelhinho fofo? Não! Não? Nem mesmo um coelho fofo funciona? Hum! Preciso de outro truque! O médico virou um palhaço! E lá vem a injeção! Mamãe! A Clara ficou ainda mais assustada! Hã? Uma borboleta? Já sei! Essa roupa foi um desperdício! Hã? Uma borboleta? Com uma seringa? Entendi! Tcharam! A Clara não tem medo de borboletas! Funcionou! Minha garotinha corajosa! Oba! Cachorro quente! Hum! Clara! O que você tá fazendo, docinho? Oi mãe! Isso não é comida, mocinha! Me dá isso! Ei! É batom! Como ela pode comer isso? Ah! Já sei o que fazer! Batom e chocolate? Vamos ver o que a mamãe está aprontando! Pegue uma colher de chocolate e derreta com o calor! Em seguida, coloque o chocolate derretido em um tubo de batom vazio! Um batom comestível! É isso aí! Toma aqui, ó! É sabor chocolate! Hum! Que jeito bom de fazer um lanche enquanto faça maquiagem, né? Esses Legos parecem tão pequenos! Isso parece gostoso! Não! Ah, não! Ai, meu Deus! Tosse! Vamos! Ufa! Foi por pouco! Você não deveria comer isso, Clara! Espera! Lego, né? Vamos ver! Eca! Quanta baba! Mas se ela realmente quer comer um Lego, eu posso dar um jeito! Olha só essas garrafas de chocolate colorido! Despeje tudo nessas bandejas e molde em forma de Lego! Certifique-se de enchê-las até a borda! Nenhum chocolate pode ser desperdiçado! Deixe esfriar e agora a Clara tem bombons de Lego! Eu realmente posso comer? Hum, que docinho! Obrigada, mamãe! A Clara está no consultório médico para um check-up! Em primeiro lugar, vou ouvir o seu batimento cardíaco, tá? Não, isso não! É muito assustador! Não, 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 não! Vamos lá! Eu preciso ouvir o... Já chega, mocinha! Sinto muito pelo comportamento dela, doutor! Hã? Um balão? E bolinhas? O que a mamãe está aprontando? Vou precisar dessas bolinhas e do balão! Bora! Primeiro, despeje as bolinhas dentro de uma garrafa vazia. Em seguida, ponha a borda do balão em cima da garrafa. Vire de cabeça para baixo e veja as bolinhas caírem como areia em uma ampulheta. Assim que o balão estiver cheio de bolinhas, sugue bem o ar. Tadã! Olha que brinquedo legal! Tudo bem, vamos tentar de novo. Espera, eu tenho algo pra minha filha. Uau! Esse é o brinquedo mais macio de todos! Ufa! Ok, faça o check-up dela agora enquanto ela está ocupada. Tudo bem, vamos ver... Funcionou! A Clara está distraída demais pra anotar o estetoscópio. A mamãe arrasou com esse truque. Batatinhas de novo? Isso é ruim! Ainda bem que a mamãe trouxe algumas frutas e vegetais. Odeio comida saudável, credo! O quê? Tudo que você fez foi comer batata frita? Sua garotinha danada! O que você está assistindo? Rainbow Friends? Isso me deu uma ideia. Clara, vem cá! Que foi? Ahn... Como médica, vou mostrar o que acontece com as crianças que só comem besteira. Eu vou abrir a barriga dele. Tá vendo essa gosma nojenta? Essa é de toda comida ruim que ele come. Ele tá passando mal. Que horror! Ups! É melhor limparmos essa sujeira. Pizza. Bife. Hambúrguer. Melhor substituir isso por uma garrafa de água saudável. Alguns brócolis. E uma maçã. Agora vamos costurar de volta. Seu amigo arco-íris está saudável. Nunca mais vou comer besteira. Eu vou comer uma cenoura em vez disso. Boa, menina! Olha que mamãe espertinha. Acho que os adultos podem comer algumas fritas de vez em quando. Abra a boca. Meu Deus! Os dentes da Clara estão tão sujos. Precisamos perfurar a sujeira. Não! Quase lá! Funcionou! Olha só para os dentes brilhantes da Clara. Agora vou te ensinar como escovar os dentes direito, ok? Você pode praticar nos dentes desse moço, tá bom? Certifique-se de escovar em todos os cantos. A Clara é muito boa em escovar os dentes. Ela limpou todos os germes. Lá vem! Uau! Mas o que é isso? É... Espera. Isso veio da minha filha? Você está doente. O que você está sentindo? Já sei! Xarope, pra tosse e uma colher. Bora! Fazer um filho tomar remédio é sempre uma luta. Será que a mamãe vai ganhar dessa vez? Não quero! Ok! Olha o aviãozinho! Não! Eu quero beber coca! Mas não é saudável? Ah! Tive uma ideia! E se você colocar xarope pra tosse dentro da lata de Coca-Cola? Fácil, né? Chegou a Coca-Cola! Eba! Ela nem sabe que está bebendo xarope pra tosse. A Clara está ficando entediada. O que você está jogando? Não é da sua conta. Clara, fica na sua. Mas eu estou entediada, quero jogar! Ei! Eu disse pra não se meter na vida dos outros. Brinque com o meu celular, vai! Oba! Mas só tem 1% de bateria. Como eu vou jogar? Ai, meu Deus! Eu preciso encontrar outra maneira. Ah! Já sei! Pegue um saco plástico do tamanho de um telefone e coloque purpurina dentro. Adicione água pra fazer o glitter flutuar. Olha que legal! Coloque dentro da capa do telefone. Cubra e coloque o telefone de volta na capa. Olha que ótima maneira de deixar a capa do seu telefone mais divertida. Olha isso! Uau! Glitter! E tá tudo flutuando! Olha! Isso é tão divertido! Uh! Graças a Deus funcionou! Uau! A Clara tá deixando marcas de mão sujas em todos os lugares! Que bagunça! Mas que... De onde vem essas marcas de mão? Ops! Foi mal! Ah! Pegue esse sabonete e vai lavar as mãos agora! Tá bom, tá bom! Eu tô lavando as mãos agora! Tá vendo? Caramba! Que sabonete escorregadinho! O que eu vou fazer? Hum... Esse é o Lego que ela tá procurando, né? Já sei! Vamos preparar uma tigela, começando com uma base de sabão transparente. Em seguida, adicione corante alimentar laranja e misture tudo. Assim mesmo! Traga o brinquedo de Lego, despeje os ingredientes misturados dentro e encha até a borda. Deixe esfriar e pronto! Um sabonete de brinquedo de Lego! Macio como gelatina! Limpe as mãos com seu novo sabonete! A melhor parte é que não vai haver mais acidentes com sabonetes escorregadinhos! Diga... O que a gente faz agora? Já sei! Adesivos? Pra que servem? São tiras de termômetro! Basta colocar um na testa... E olha só! Isso mostra como a febre dela tá alta! Lero, lero! Obrigada, mamãe, por não me assustar! A Clara tá distraída! Rápido, dê o comprimido a ela! Eca! Bem, isso não funcionou como esperado! Ela prefere comer ursinhos de goma! Ursinhos de goma? Ah! Eu tenho uma ideia brilhante! Vou pegar um ursinho de goma e cortá-lo! Só um pouco! Então, eu coloco o comprimido dentro! Perfeito! Esse truque vai funcionar? Aqui está um ursinho de goma! Ela não cuspiu! Bom trabalho, mamãe! Não quero bolsa de água quente! Não! O que eu faço com você? Ei, é a Kissy Missy! A mamãe teve uma ideia! Pegue uma garrafa vazia e coloque uma cereja por cima! Use um canudo pra extrair os caroços! Encha as costas da Kissy Missy com todos os caroços de cereja e feche! Agora, é hora da Kissy Missy dar uma volta muito quente! Coloque-a no microondas por alguns segundos! Prontinho! Vamos tirá-la de lá! Agora, você tem uma almofada de aquecimento Kissy Missy! A Clara não tem do que se queixar! Nossa! Que calorzinho! Boa noite, querida! Eu sou tão esperta! Ah! Que dia ótimo pra comer uma maçã! Aham! A Clara tem comido muitos chocolates! Tem ainda mais nos bolsos dela! Tudo vazio! Você comeu tudo isso? Espera! Maçã e doces? Tive uma ideia! Primeiro, pegue um recipiente com uma grade no topo. Despeje o iogurte até encher todo o prato. Corte a maçã ao meio e mergulhe no iogurte. Pegue a grelha e escorra o restante do iogurte. Adicione confeitos pra torná-los ainda mais divertidos. Prontinho! Perulitos de maçã! Uau! Nham, nham! Eu amo isso! Boa, menina! Vai em frente, termine tudo! Enquanto eu pego um pouco de chocolate pra mim! A Clara parece estar tendo problemas com seu café da manhã. Tá difícil pegar o ovo com pauzinhos. E agora o ovo rolou! Falta aqui! Aí está você! Ai, meu olho! O que foi? Ah, meu Deus! Um machucado! Espera! Um ovo? Hum, deixa eu ver. Tive uma ideia. A mamãe está fazendo o truque do ovo pra curar o machucado. Basta dar um tapinha no ovo ao redor da área enquanto o ovo ainda está quente. E o machucado some! Eba! E nem doeu! Uma consulta médica pode ser chata, mas não quando você tem um Snorri-Scory em mãos. Tanto catarro! É, acharam tão mal! Que nojo! O médico está no meio de um experimento. Mas o catarro no frasco dele pode estragar tudo. Ah, não! Vai esmudir! Não! Eu não acredito que o catarro ainda está firme e forte. Isso é péssimo! Sua garotinho! Aí está você! Você se comportou enquanto eu estava fora. Sua filha estragou tudo. Veja o que ela fez comigo e com meu equipamento científico. Ela não faria isso. Entendi. Vocês duas estão presas. Não, por favor! Você vai pagar por isso. Somos inocentes! Nossa! Parece que alguém tomou um banho de gosma. É a Molly sofrendo de um resfriado. Deixa eu limpar esse catarro pra você. Ah, credo! Não se preocupa. Eu trouxe xarope pra tosse. Eu não gosto! Eu não quero isso aí! Eu quero aquilo! Quê? Hora do lanche! Mal posso esperar pra experimentar esses sprays de doce. Nossa! Tão azedo, mas tão bom! Hã? Tá vazio? Então tchau! Um spray de doces? Hum, parece um tesouro pra mim. Consegui! Tá vazio! Espera! Eu tenho uma ideia melhor. Você quer spray de doce, né? Sim! Então feche os olhos primeiro. Ok! Vou trocar o doce pelo xarope pra tosse. Lá vai! Hum, que gostoso! E eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor. Hum, meu pirulito precisa de algo a mais. Eu amo esses doces! Mal posso esperar pra dar uma mordida! Nham! Ai, não! O dente da mole tá solto! O que aconteceu? Pobre dente! Temos que removê-lo imediatamente! Ai, não! O que eu faço? Ahá! Um barbante! Faremos isso à moda antiga! Vou enrolar um barbante no seu dente e amarrar a outra ponta na grade. Preparada? Um, dois, três! Policial! Socorro! Pá, pá, pá! Parece um pedido de socorro! Quando o policial abre o portão, o dente da mole também é arrancado. Mas isso aí não fazia parte do plano. O dente ainda tá aqui! Que fracasso! Uma arma Nerf? Eu já sei! Por favor, não atire em mim! As balas da Nerf são muito mais rápidas, então vão enrolar a outra ponta da corda em volta de uma bala. Preparada? Atirar! Funcionou! Meu dente soltou e se foi! Deixa eu ver! Bom trabalho, querida! Você foi tão corajosa! Ainda bem que a bala foi direto pra parede! Ufa! Agora vamos chamar a fada do dente! Esse peixe tá mesmo cozido? Eu não consigo dar uma mordida! Mãe, meu dedo tá doendo! Por quê? O que foi? Deixa eu ver! Nossa! O sapato dela deve estar muito apertado! Esses dedinhos inchados! Ai, não! Vou soprar pra ver se melhora! Hã? É um palhaço? Ei, senhor! Posso pegar esses balões? Minha filhinha tá triste e eu quero vê-la feliz! Ela não pode ficar triste! Vou mostrar a ela alguns truques! Um balão de cachorrinho! Chega de truques! Vá pra sua cela! O que a mamãe tá planejando com esses balões? Vou cortar uma parte da borda do balão e amarrar no dedão da mole! Cada dedo recebe um balão! Funciona como uma proteção instantânea! Agora, coloque o sapato de volta, querida! Confortável, né? Parece que eu tô pisando nas nuvens! Eba! Ela vai correr a noite toda! Vem aqui! Mangas pra cima! Ai, isso dói! Próximo! Próximo! Quem é o próximo? É você, garotinha? Vem aqui! Eu tô comendo! Ai, não! A seringa dele parece uma agulha monstruosa! Preparada? Vai ser uma picadinha de formiga! O que foi? Eu odeio agulhas! Ai, que situação! Como eu posso convencê-la a tomar a vacina? Oh! Grampos de cabelo de borboleta? Já sei! Vou colocar na agulha pra que não seja tão assustador! Uau! Uma borboleta está em mim! Funcionou! Vacinação completa! Não foi tão ruim, não é? É a sua vez agora, policial! Eu? Não! Olha só! Você é mais corajosa que o policial! Lascas de um banco? Cuidado! Hã? Ah! Mãe, me ajuda! Para de correr! E mostra o que aconteceu! Ai, meu Deus! Uma farba! Doutor! Doutor! Socorro! A minha filha está machucada! Como posso ajudar? Minha filha tem uma farba! Eu odeio médicos! Uma farba, hein? Vamos precisar disso aqui, então! Vamos lá! Você pode me mostrar onde está a lasca? Não! Isso é muito assustador! Isso não é bom! Ah! E aquela seringa que você tem aí, doutor? O que a mamãe vai fazer? Pera! Mudanças de plano! Eu vou tirar a farba para você, tá bom? Você nem vai sentir nada com essa seringa! Quase lá! Prontinho! Essa farba malvada não vai mais te machucar! Nem doeu! Tá certo! Meu trabalho aqui tá feito! A mamãe tá aqui, querida! Uau! A Molly fez hambúrguer com massinha! Isso parece tão bom! É hora de um teste de sabor! Não! Pare! Aiá! Você não pode comer massinha! Chega disso! Você estragou o túnel! Como pode? Ai, agora eu me sinto mal! Deixa eu pensar em algo! Ah! Vamos fazer uma massinha comestível! Eu tô com fome! Ah! Isso é massinha de pizza? Eu posso comer? Sério? Não! Hum! Que gosto incrível! Você também pode comer, mãe! Obrigada, querida! Tá gostoso! Ups! Ainda não terminei aqui! Ah! Concentre-se! Uh! Os morangos estão à solta! Ufa! Que alívio! Papel de jornal? Eu não sei o que fazer com isso! Que engraçado! Que cheiro é esse? Não sou eu! Mãe! Aqui! Que cheiro de ovo podre! Eu não aguento! Meu Deus! Ei! Esse cheiro está vindo de você! Deixa eu ver! É! Você não limpou a bunda! Volte lá, querida! Você realmente deixou cair uma bomba aqui! Eu não sei como me limpar! Eu não consigo pensar com esse cheiro! Espera! O policial está inconsciente e os balões estão ali! Agora é a minha chance! Agora não é hora de festa! Então qual é o plano da mamãe? Vou te ensinar como limpar o bumbum! Vamos usar Nutella como exemplo e espalhar entre os balões! Viu? Agora, para limpar, tire a mancha com um lenço de papel! Quando terminar, dobre bem e jogue fora! Agora você! Ok! Deixa eu tentar! Limpando assim... Consegui! Bom trabalho! Chega de bombas fedorentas, hein? Olha só quantas cerejas! Eu amo tanto essa fruta! Vou comer todas! Nada pode me parar! Uuuu! Oh! Paleta de engasgo! Molly! Vem aqui, querida! Ai, não! Vamos! Desembocha! Bye! E lá vão os caroços das cerejas! Uuuu! Isso é um tiroteio! Tá chovendo bala! Salve-se quem puder! Acabou? Ah! Eu tô bem! Só respira fundo, vai! O que eu faço? Olha! Uma garrafa de Coca-Cola? Vou colocar uma cereja no topo da borda e enfiar um canudo pra empurrar o caroço da cereja pra fora! Um já foi e agora o resto! Você não sabia que eu sou uma especialista nisso? Posso fazer de olhos fechados! Uuuu! Obrigada, amor! Deixa a gente sair! Cala a boca e fica aí! Cuidado! Como ousa machucar a minha filha? Meu Deus! Isso é uma emergência! Eu vou chamar o médico! Ali está ele! Entre, doutor! Parece que alguém se meteu em apuros, não é? Não se preocupe! Essa máquina de raio-x nos dirá o que há de errado com a sua mão! Opa! Seu pulso tá quebrado! Quebrado! Quebrado? Oh, não! Minha pobre filhinha! O que podemos fazer? Parece que teremos que colocar um gesso! Um martelo e um cinzel? Não me machuque! Vai ser rapidinho! Olha só! Prontinho! É tão desconfortável! Obrigada, doutor! Ela só precisa usá-lo por um tempo, tá bom? Tira isso de mim! Não, Molly! Você vai se machucar! Como eu posso brincar com esse gesso? Deixa eu pensar! A manopla do infinito de Thanos? Já sei! Vou transformar seu gesso na manopla dos Vingadores! Uau! Eu tenho poder de encaixe também! Eu quero que o médico vá embora! O que você fez? Só fazendo médicos assustadores desaparecerem! Preciso lavar o rosto! Meu Deus do céu! O que foi? Molly! Deixa eu ver! Espinhas! Ok, escute! Vou estourá-las uma a uma! Prenda a respiração! Atejam-se! Que diabos é isso? Você! O que você tá fazendo? Ops! Desculpa! Já sei o que vai te salvar! Um acessório de bombeamento! Basta pressionar sobre a espinha pra começar a bombear o pus! Eu não vou comer queijo por um bom tempo! Minha testa tá tão lisinha! Inteligente, né? Minha mãe é a melhor! Vocês nunca vão adivinhar onde a Molly esconde o estoque de comida! No banheiro! Aí está o meu hambúrguer de Pikachu! Eu estava esperando por isso! Hum! Que delícia! Essas cenouras estão crocantes! Hã? Molly? O que você tá comendo? É o meu hambúrguer do Pikachu! Mais uma porcaria? Chega, mocinha! Você vai comer mais verduras a partir de agora! Ótimo! O médico está aqui! Venha comigo! Doutor, você pode ensinar a minha filha a ser saudável? Ela continua comendo besteiras! Uma foto do Pikachu? O que o doutor tá planejando? Olha esse Pikachu! Ele tá doente! Quer saber por quê? Vamos cortá-lo pra descobrir! Incisão no estômago! Tanto líquido tóxico está saindo! Isso é tão nojento! É tudo porque ele comeu muita besteira! Agora vamos limpar isso antes de passar pra extração! Vamos ver... Pizza... Fritas... Hambúrguer! Tanta besteira! Como isso coube aqui? Vou substituir por brócolis... Água... E uma maçã! Um gesso pra costurar... E o Pikachu está saudável e forte novamente! Você viu tudo isso? Agora, coma mais verduras! Isso é tão assustador! Mãe, me dá essa cenoura! Eu preciso ser saudável e forte! Bom trabalho, super garota! As meninas estão na clínica! Eu tenho os resultados aqui! Bilhete de loteria? Tô pobre e grávida? Sem chance! Minha vez! Eu tô rica e grávida! Minha barriga! E quanto a mim? Eu tô mega rica e grávida! Minha barriga tá enorme! As meninas estão grávidas! Mas, más notícias! Elas vão pra cadeia! O médico chegou pro ultrassom! O meu primeiro! Por tanto dinheiro? Claro! Eu quero ir primeiro! E vou te dar todas essas moedas de ouro! Ouro é melhor que dinheiro! A princesa Peach deve ir primeiro! Como você usa? Vou ficar muito rico! Tudo bem? Vamos começar o ultrassom! Vamos ver... Sou eu, Baby Mario! Uhul! Oh! Ele é tão fofinho! Essa criança acabou de pular? Minha vez! De pressa! Eu certamente não posso fazer o dinheiro esperar! Vamos lá! Antes de mais nada, dinheiro, por favor! Mil dólares! Estamos prontos! Vamos começar o ultrassom! Quero postar a minha selfie no Instagram! Ah! Uma boneca linda igual a mamãe! Ela parece muito saudável e rica! Hã? Eu te pago uma moeda! Só uma moeda? Isso não vai dar! Oh-oh! Você deixou a bandinha louca! Hã? Pra onde foi meu instrumento? O Mãozinha roubou o aparelho de ultrassom pra Vandinha! Eu mesma faço! Quem precisa de médico quando você pode fazer seu próprio ultrassom? Bom trabalho, Mãozinha! Vamos conhecer o bebê! Ei! Com licença! Você não pagou pra usar o ultrassom! Uou! Você está tentando machucar a mamãe! Eu só quero o ultrassom! Tchauzinho! Sem dúvidas, aquele é mesmo o bebê da Vandinha! Aqui está sua comida! Um mingau de vermes! Coma! É bem único, né? Eu pensei que a Vandinha ia gostar de aranhas! Ah! A Barbie também recebeu o mingau de vermes! Oh, Mãe! Pegue todo o meu dinheiro e me dê uma coisa melhor! É um acordo! Que tal um sanduíche de salsicha? Finalmente! Comida de verdade! Tenho que ir! Tão injusto! E é claro que a Peach recebeu o mesmo! Eca! Aqui está uma barra de ouro! Traga algo gostoso! Pizza! Uhul! Ah! Como ela consegue pizza? Eu também quero! Não tenho mais pizza! Mas e chantilly? Eu não acho que chantilly e salsicha vão combinar, hein? Mas tudo bem, se a Barbie está feliz! Eu também quero algo doce! Uma fatia de bolo? É uma cobertura pra pizza, hein? Isso não parece certo! Eu não quero bolo! O chantilly também não caiu muito bem! Eu não ligo! Comam! Ah! Só comam! Estar com o barrigão é enorme dificulta na hora do sono! Já chega! Eu vou pedir reforços! Socorro! Isso é um unicórnio? É o GAN! Eu trouxe uma boia pra você! Eu não acredito que você está aqui! O que você conseguiu? Ah! Pra que isso? Saia da cama primeiro e eu vou te mostrar! Deite-se na boia! Certifique-se de encaixar seu estômago no buraco! Ok! Assim? Uau! Isso é tão confortável! Falei! E você ainda tem um unicórnio pra abraçar! Você é o melhor namorado do mundo! Bons sonhos! Que ideia fantástica! Agora a Peach ficou com ciúme! Se só... Uau! Olha! Sou Will! Uau! Mário! Eu trouxe algo pra você! Uau! Um travesseiro pra barriga! Amei! É tão confortável! Arrivederci! Isso não é legal! Agora a barriga dela pode repousar no travesseiro! Todo mundo é tão barulhento! Preciso fechar a tampa! Opa! A barriga dela tá no caminho! Ah! Mãozinha! O que o Mãozinha planeja fazer com uma faca? Ele tá tentando cortar a barriga dela! Hã? Ufa! Ele só fez um buraco na tampa pra caber! O Mãozinha é realmente uma mão na roda! Beber uma garrafa de suco só significa uma coisa! A bexiga dela vai ficar lotada! Ai meu Deus! Preciso fazer xixi! Policial! Vem aqui! Me leva ao banheiro, pelo amor de Deus! Banheiro, né? Sem problemas! Vamos lá! Eu também preciso ir! Ai! Eu vou primeiro! Uau! É uma mão! Eu também quero ir ao banheiro! Pegue o meu dinheiro! Eu vou primeiro! Eu te dou uma barra de ouro! É óbvio que o policial vai escolher o ouro! Prioridades, né? Se apresse! Vou te dar cinco minutos! Não tem como a Peach usar esse banheiro sujo! Ega! Que tipo de monstro vivi aqui! Eu preciso que você me leve a um banheiro bem chique! Por aqui, por favor! Tudo é feito de ouro do jeito que você gosta! Que lugar perfeito! Finalmente! Que alívio! Ok! Próxima! Eu! Eu! Eu tenho dinheiro! Desculpa! A garota rica tem que ir primeiro! Você pode ir! Eu não vou usar isso aqui! Mais dinheiro! Me siga! Você pode usar esse banheiro! Com licença! Saia daqui! Já tem gente aí dentro! Ups! Tente a próxima porta! Uou! Tudo rosa! Ai! Esse banheiro foi feito pra mim! Ah! Me sinto tão aliviada! Legal papel higiênico de dinheiro! Já é a minha vez! Ah! Você me assustou! Espera! Como você saiu? Quê? Onde estão as minhas chaves? Ai! Sua espertinha! Me dá isso! Vamos! Eu vou te levar ao banheiro! Pronto! Chegamos! Quê? Sem chance! A Vandinha ofereceu uma moeda de um real! Mas é claro que não é o suficiente pra ele! Vou pagar pelas suas meias sujas então! Minhas meias? O que a Vandinha vai fazer com as meias do policial? Ah! Entendi! Meias podem funcionar como um protetor de assento de vaso sanitário! E ainda quentinho! Só as mande pra lavanderia depois, hein? É hora do banho das moças! Claro! A mega rica tem que ir primeiro! Ah! Eu não me importo! A banheira dela provavelmente é feia! Um banho dourado e chique pra você, precisa, Peach? Ah! Eu amei! Pegue o meu roupão e saia daqui! Ah! Isso é tão relaxante! É a minha vez! Me leve ao meu banheiro! Isso tá demorando tanto! Você tem uma cortina especial e uma área de banho só pra você! Ótimo! Privacidade, por favor! Ops! Foi mal! Sou a Barbie Girl! Se você quer ser meu namorado! Ai! Não consigo passar meus pés! Preciso de ajuda! Opa! Tem muito dinheiro aqui! Em troca, use essas botas! Interessante! Basta colocar sabão dentro e um pouco de água até encher tudinho! A Barbie não tem problemas pra limpar os pés agora! Apenas mergulhe os pés e cante com o coração no banho! E rapidinho, os pés estão limpinhos! Eu amei! Tudo bem, Vandinha! Sua banheira está bem atrás de você! Essa bacia é minúscula? Aff! Pelo menos vá embora e me dê privacidade! Ups! Eu não tô vendo nada! É uma bela banheira! Se quem for tomar banho for mãozinha! Valeu pelo sabonete, mãozinha! Você é mesmo bom em dar uma mão! Uh! Que banheira pequena! Pobretona! Espera! Isso é uma bacia? Você chama isso de banho? Epa! As meninas estão zombando da Vandinha! O que será que ela tá planejando fazer? Eu gostaria de pegar o seu chuveiro emprestado! Opa! Isso não vai acabar bem! O chuveiro da Barbie poderia ficar mais colorido! Pronto! Divirta-se! Hora de enxaguar! Lá, 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 lá! Temos uma situação bem colorida aqui! Eita! São piranhas! Meus animais de estimação gostariam de brincar! Ai! Tem algo me mordendo! Socorro! A faxineira tem muita limpeza pra fazer! Mas parece que ela tem tempo livre pra ficar tocando na barriga das grávidas! Uma barriga de grávida? Ai, eu tenho que tocar! É tão grande, macia! O que você tá fazendo? Sai de cima de mim! Toma esse dinheiro e vai embora! Nossa, quanto dinheiro! Agora eu posso tocar em mais barrigas de grávida! Você quer mais? Pega tudo e sai! Uau! Tudo bem, tudo bem! Eu vou levar! Isso é outra barriga de grávida? Finalmente! Barriga de grávida! Não! Para, para, para! Preciso tocar! Peguei! Parada aí! Ah, obrigada! Tem uma barriga ali que você pode tocar! É a Vandinha! Sim! Eu tô de olho, hein? A princesa Pitty tá fora dos limites! Obrigada, policial! Sua barriga de grávida é tão grande! Que? Quem disse que você pode tocar na minha barriga? Vai embora! Ou então... Não precisa disso! Eu tenho outro plano! O que o Mãozinha tá fazendo com os espinhos? Acho que a barriga da Vandinha precisa de uma decoração! Isso não é divertido! É melhor continuar adicionando mais até que toda a barriga esteja coberta de espinhos! Agora, quem vai ousar tocar na sua barriga pontiaguda, hein? Ai, dói! Ah! Bom trabalho, Mãozinha! Bate aqui! O que elas estão aprontando hoje? Uau! Isso é um carrinho de bebê real? Finalmente chegou! Tão perfeito! Aqui está o seu pagamento! Uou! Eu te dou uma barra de ouro pra você me dar o carrinho! Sem chance! Aqui está a barra! É real! Um carrinho de ouro combina mais comigo! Isso é injusto! Eu comprei! Ah, eu meio que me sinto mal! Tive uma ideia! Uau! Um carrinho feito de dinheiro! Nada ficaria melhor no meu bebê do que isso! Obrigada! Uau! Eu quero um carrinho gótico! Um real por um carrinho gótico? Eu só posso te dar algo que valha um real! Isso é um armário atrás de você? O que será que ele vai aprontar? Pronto! Uau! Você vai parar de fazer isso? Esse é o único carrinho que você vai ter! Tchau! Uma gaveta mequetrefe? Mas a Vandinha sabe como arrumar as coisas! Se não posso comprar um carrinho gótico, farei do meu jeito! Ainda bem que eu tenho tinta spray preta! Vou cobrir tudo de preto, assim como a minha alma! Agora vou adicionar correntes vermelhas e prateadas ao redor! Alguns lençóis dentro... E um travesseiro! Tenho certeza que meu bebê vai adorar seu novo berço suspenso! Bom, parece que todas estão felizes com seus carrinhos! Todo mundo tem seu próprio estilo! Pintando as unhas! Ah! Meu bebê chutou e agora eu fiz uma bagunça! Ai não! Como eu faço pra ela parar? Aqui! Você pode pegar emprestado o fone de ouvido da mamãe! O bebê dela voltou a tirar selfies! Ah! Finalmente! Não acredito que funcionou! Vou voltar pras minhas unhas! Ah! O bebê tá chutando! Ai! O bebê Mário deve estar tendo um pesadelo! Talvez os fones de ouvido também funcionem em você! Não tá funcionando! É melhor eu pedir ajuda! Quem o policial trouxe? Bem, se não é o famigerado Billy Stylish! Sai daqui! Uh! 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 Yeah! Tá funcionando! Ele amou sua voz! O bebê Mário tá vibrando! Apesar de toda essa música ter ajudado os bebês, está começando a perturbar a Vandinha! Ah! Droga! Agora o meu bebê tá ficando agitado também! Eita! Que situação confusa! Espera! Eu me lembro de uma coisa! O que será que a Vandinha vai fazer com essas latas vazias? Vamos conectar as latas com o barbante e elas funcionarão como um telefone pra que o meu bebê me ouça! Em uma noite de tempestade, havia um monstro enorme e assustador! Tá funcionando! O bebê da Vandinha só dorme com histórias de terror! Ótimo! Ele dormiu! Vou descansar! Eu consigo sentir meu bebê chegando! Tanta água rosa! Eu tô prestes a dar a luz! Oh! Ai, não! A minha bolsa dourada estourou! Meu bebê tá chegando! Ahn? Minha barriga dói? E minha bolsa estourou? Isso não é tinta de lula! É a Vandinha que vai dar a luz! O médico vai ter muito trabalho hoje! Todas as nossas senhoras grávidas estão prontas pra dar a luz! Quem vai primeiro? Eu! Eu! Eu te dou dinheiro! Gostei dessa ideia! Eu posso oferecer mais dinheiro! Uau! Uma caixa inteira de dinheiro! Como eu poderia dizer não? Eu só tenho um real! Você vai ser a última! Vamos lá! É claro que o médico escolheu quem vai dar mais dinheiro, né? Vou separar todo esse dinheiro primeiro! Você tá pronta pra dar a luz? Respira fundo! Empurre! Tô tentando! Saiu! Saiu! Oh! Olha pro seu precioso bebê mega rico! Meu filho de ouro! Você é como a mamãe! É a minha vez! Depressa! Eu não tô aguentando! Dinheiro primeiro! Isso vai dar! Agora vamos cuidar disso! Respira fundo e empurra! Eu consigo ver a cabeça! Só mais um empurrãozinho! Ah! Ela tá aqui! Seu neném é muito saudável! Ah! Olha pra ela! Minha bonequinha! A Vandinha tá sofrendo silenciosamente ali! Vem aqui, faxineira! Você vai me ajudar a dar a luz! Eu devo varrer lá pra fora! Não! Eu vou usar as mãos e puxar! Continue empurrando! Você tem um bebê grande! Tô empurrando! Peguei! Saiu! Seu bebê sabe voar! Aqui está a mamãe! Meu bebezinho gótico! Você finalmente está com a mamãe! A Barbie tá animada pra descobrir o sexo do bebê! É hora de estourar o balão! É uma menina! Assim como essa Barbie! Não posso esperar pra conhecer minha filhinha! É a vez da Princesa Peach descobrir o sexo do seu bebê! E ela vai no estilo pinhata! Quem não ama todos esses tesouros? Mas um tesouro ainda melhor aguarda por ela! Um mari de lego? É menino! Um dragaceno! A Vandinha não quer o velho e chato balão estourando! Isso é uma bomba? Todos se protejam! Não, 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 não! Quase! É uma menina! Nem é empolgante! Eu ainda tô vivo!